Bom dia! Hoje são 5 de agosto de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja a palavra aí. Temos a palavra tanto, tanto, tanto. Venho sempre mostrando aqui, e mostrei já em vídeos aí, e inúmeras palavras da língua portuguesa que, dependendo do contexto da oração, mudam de camisa, mudam de classe gramatical. Então, uma determinada palavra da língua portuguesa, numa oração, pode aparecer como pronome indefinido. Já a mesma palavra, em outra oração, pode aparecer como advérbio. E assim, variável. As palavras, muitas palavras variam de classe gramatical. Então, muito cuidado diante de algumas palavras, porque podem ser um pronome indefinido, ou podem ser, por exemplo, um advérbio, ou um adjetivo. Entendeu? Mudam de roupa. E essa palavra tanto, é um exemplo. Também muda de roupa. Mostrei aqui, alguns exemplos, não é? A palavra muito, pode ser pronome indefinido, ou pode ser um advérbio. Depende da oração. Muito, mais, a mesma coisa. A palavra pouco, a mesma coisa. A palavra bastante, a mesma coisa. E outras, além. Certinho? Então, veja o quadro que fiz. Temos aí, tanto. O quadro acima aí, tanto. Muito bem. Essa palavra, dependendo da oração, pode ser um pronome indefinido. Ou pode ser um advérbio. Então, você tem que descobrir isso. Para que você não cometa aí, impropriedades, erros, quando você vai escrever a palavra tanto. Entendeu? Então, vamos descobrir quando é que tanto é um pronome indefinido, ou é um advérbio. Quando é um pronome indefinido, tanto é variável, muda, muda, em razão do gênero e do número, em razão de gênero, feminino, masculino, em razão do número, singular, plural. Então, tanto, quando é um pronome indefinido, é variável. Já tanto como advérbio, você vê aí no quadro acima, tanto como advérbio, à direita, ele é invariável. Então, não muda de acordo com gênero, singular, ou gênero masculino, masculino, feminino. E não muda em relação ao número singular, plural. Entendeu? Continua sempre tanto, 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 como advérbio. Então, vamos aqui pegar os exemplos, porque a gente aprende com exemplos. Então, veja aí a letra A. Eu coloquei aí uma expressão que é popular, muito usada aí por nós. É a que diz o seguinte, abre aspas. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa expressão popular aí é uma verdade absoluta. Não há como. Uma pedra dura e a água ali batendo sobre ela, essa pedra será furada. Isso aí é uma verdade absoluta. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, veja aí, temos a palavra tanto em água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, aí está a palavra tanto. Tanto aí é um pronome indefinido ou é um advérbio? Você tem que saber isso. Porque senão, quando você for escrever, você vai cometer um erro. E numa prova aí, em concurso, você vai errar. Então, você tem que saber quando é que tanto é um pronome indefinido ou é um advérbio. E é fácil. É muito fácil. Veja aí. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Veja esse tanto aí. E veja a que palavra ele se refere, hein? Ele se refere a bate. Olha aí, ó. Água mole em pedra dura, tanto bate, ou seja, bate tanto, bate intensamente, bate com frequência. Entendeu? Então, você vê aí que tanto, tanto, está se referindo a bate, bate tanto, tanto bate. E bate é um verbo, não é? Então, se tanto está se referindo a um verbo, então, tanto sempre será advérbio. E acabou-se a história. Então, tanto bate, tanto, se refere a um verbo. O bate, o verbo bater. Logo, tanto é advérbio. E é invariável. Se isso aqui for para o plural, tanto batem, plural, batem, você vê que tanto continua a mesma coisa, a mesma forma, não muda, porque é advérbio. Então, tanto será advérbio quando estiver se referindo a um verbo. Então, aí, tanto é advérbio. Só isso e nada mais. Onde está a dificuldade nisso? Onde? Na letra B, eu digo assim, tanto amor para nada. Tanto amor para nada. Tanto aí é o quê? Pronome indefinido ou é um advérbio? Para ser advérbio, é preciso que ele se refira a um verbo. E aí, amor não é verbo. Tanto amor. Amor não é verbo. Amor é substantivo. O amor, não é isso? Tanto aí se refere a um substantivo. Então, não é advérbio. É pronome indefinido. É pronome indefinido. E acabou-se a história. Porque se refere a um substantivo. Se eu colocar no plural, vai variar o pronome indefinido o tanto. Eu digo assim, tantos amores. Olha aí, tantos. Foi para o plural. Variável, porque é pronome indefinido. Na letra C, nunca vi tanta dedicação. Nunca vi tanta dedicação. Veja aí, tanta já mudou para o feminino, não é? Já não é advérbio. Advérbio é sempre tanto. 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 Então, aí, já mudou. Tanta, feminino, já não é advérbio. Não é advérbio. Então, tanta aí se refere a um substantivo também. Dedicação. Dedicação é substantivo. Eu digo, a dedicação. Então, tanta se refere a um substantivo. Logo, é pronome indefinido. E varia. Aí está no feminino, tanta. Por quê? Porque dedicação está no feminino. Na letra D, eu digo assim, tantas lágrimas, para quê? Tantas lágrimas, para quê? Veja aí, tantas. Já está no feminino plural. Logo, não é advérbio. Advérbio será tanto. 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 Então, tantas, você vê aí que está se referindo ao substantivo lágrimas. Lágrimas é um substantivo. As lágrimas. Logo, tantas, pronome indefinido. Na letra E, eu digo assim, amei tanto aquela mulher. Amei tanto aquela mulher. Tanto aí é pronome indefinido ou é advérbio. Ele se refere a amei, não é isso? Amei tanto. Amei intensamente. Amei tanto. Então, tanto se refere a um verbo. O verbo aí, amar. Amei. Logo, é advérbio. E é invariável. Sempre aí, tanto. No singular ou no plural. No feminino ou no masculino. Como advérbio, tanto. Não varia. É invariável. Olha o quadro lá acima. Então, veja o exemplo aí. Vamos colocar no plural o verbo aí. Na letra F. Eu digo assim. Amamos tanto aquela mulher. Veja aí. Coloquei no plural o verbo amar. Amamos. Na letra E, amei. Então, você vê que a palavra tanto não muda. No singular, amei tanto. No plural, amamos tanto. Não muda a palavra tanto. Por quê? Porque é advérbio. Advérbio não muda. É invariável. É advérbio porque se relaciona com o verbo amar. Então, veja aí. Tanto relacionando-se com um verbo, será advérbio. Tanto relacionando-se com um substantivo, será pronome indefinido. Não é simples? Não é simples? Onde está a dificuldade nisso? Onde está a dificuldade nisso? Não vejo. Não vejo. Muito obrigado. Onde está a dificuldade? Onde está a dificuldade? Onde está dificuldade? Onde está dificuldade? Obrigado.